Por que não era fora uma humana? Alguma barba que nos permita reconhecê-lo em mal? Terrível, é a ira, é instanável quando amigos contra amigos lançam a discórdia. O amor te forçou, salvaste. Tu me foste útil e não tenho queixas contra ti. Tu mesma quis assim. O que fiz? Sou eu quem estou me cavando e te traindo. Contaste fraca contra os governantes do país. E acabei, grande, uma maldição para o teu lar. Não discutirei, se já sumo contigo. Não tenho larga, não tenho pátria, não tenho refúgio para essa calamidade. Errei uma vez ao deixar a casa paterna acreditando nas palavras de um grego que com a ajuda dos deuses sofrerá a nossa justiça. O que se ganha, amando? Jamais contemplará vivos os filhos nascidos de mim. E nem em águia gerar um filho com a mulher com quem há pouco se casou. Ela perecerá, miseravelmente, sob os meus veneros. Eu te proíbo que faça mais coisas. Olha o golpe dos filhos. Olha o crime que fazes. Não te surpreendamos e te ignoramos. Não fazes, meus filhos. Eu posso fazer de outro modo. Eu vos perdoo pelo que dissem. Agora estou reconciliada. Aprovo tudo. Concordo que este divórcio não é mal disposta para contigo. Meus filhos! Marinheiro Marinheiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL